Se vens ou vais, quero saber mais Dizias imortais Diz-me se vens, agora ou se tens As chaves das algemas que nos fazem reféns Sabes dos problemas que me fazem ir Perdoas os dilemas que me fazem regredir Vem comigo, vou-te mostrar que consigo Dar-te um mundo positivo És o que tinha pretendido e tinha fugido Mas tanto tempo após Deixei-te fazer por mim Para passar a fazer por nós Vem, só vais esquecer Não penses, vem viver Não tentes criar rações Que a razão não vai aparecer Dá o braço a torcer Ambos queremos ester Esquece onde paramos e vamos retroceder Ignorar a nossa disputa típica Não sou físico, mas no físico Sinto a química Não há forma de explicar A forma como uma traz São interesses vãs Já não importa se vás Se vens ou vais, quero saber mais Estes sentimentos que dizias imortais Cólio, se vás ou vás Quero saber mais Quero saber mais Quero saber mais Estes sentimentos que dizias imortais Cólio, se vás ou vás Quero saber mais Quero saber mais Quero saber mais Marceza, quero te ver de partida A entrada da minha vida É mesmo a cada saída Juro que tentei, mas não encontrei motivo E procurei em todos os lugares um espírito Vou guardar esta lição e vou-lhe falar comigo Sinceramente vejo que não aprendeste nada contigo Tudo o que fizeste foi porque assim fizeste Agora voltas a saber as faltas que deste Não minto, juro Pensei um dia no passo Que este caso chegasse ao momento do laço Aos poucos e poucos veio a hora do passo E agora há juras de amores no fora do braço Já não acredito na história nem duvido Sabia para contar, não contei contigo Sigo por vontade própria e não por castigo Quando me calei deverias ter ouvido Se faz ou faz, quero saber mais Reste sentimento dos que dizias imortais Se faz ou faz, quero saber mais Quero saber mais Se faz ou faz, quero saber mais Reste sentimento dos que dizias imortais Se faz ou faz, quero saber mais Quero saber mais Quero saber mais